Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a nossa disciplina. Antes, a gente vai dar início ao módulo 2. Antes de dar início ao módulo 2, onde a gente vai trabalhar, vamos trabalhar a questão de funções matemáticas, eu quero solucionar com vocês algumas questões. No final do módulo 1, eu resolvi uma questão bem simples. Agora eu vou trazer 6 questões e vou resolver essas 6 questões com vocês, para vocês entenderem o processo. Certo, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer 3 questões no GDUDO, naquela versão da web, e vou fazer 3 questões no Visual Studio Code. Beleza? Então as questões são essas. A primeira é fazer um algoritmo para calcular a área de uma circunferência, considerando a fórmula área é igual a π vezes r², e aí eu coloquei o nome das variáveis aqui para deixar já bem claro para vocês. A segunda é fazer um algoritmo para calcular a área de um triângulo, e dei aqui a fórmula, e aqui eu dei também as minhas variáveis, que é a área, base e altura. A terceira questão é que eu vou calcular a temperatura em graus far west, a partir da temperatura Celsius. A quarta questão é que eu vou calcular a área de um trapézio. A quinta questão é que eu vou acrescentar 10% ao salário de funcionário. E a sexta questão é que eu vou calcular a área de um cubo, conforme o meu valor aqui, a minha fórmula. Certo, pessoal? Então, vamos aqui. Está aqui o nosso gedodo, né? Eu já vou apagar. Eu já vim aqui, já salvei. Se vocês quiserem salvar, vocês vêm aqui, ó. Está salvo. A segunda questão eu vou explicar para vocês. Para ficar mais fácil, eu vou pegar aqui e vou colar essa questão aqui no meu software, na minha IDE, e vou fazer o quê, pessoal? E vou comentar ela para ficar mais fácil. Não é isso? Como já falei na aula passada, toda palavra que é comentada não aparece lá no meu código. Né, pessoal? Lembrando bem que você fazer o comentário no código é muito importante, principalmente quando você vai explicar para outra pessoa ou outra pessoa pegar aquele código seu e entender o que é que você fez. Então, está aqui, ó. Faça um algoritmo para calcular a área de uma subferência, considerando a fórmula que é área, recebe π vezes r². Contra, utiliza as variáveis área e raio, a constante π no valor de 3.14 e os operadores da desaretimétrica de multiplicação. Vamos lá. Então, ele disse o quê, ó. Aqui eu estou pedindo a área. Se eu estou pedindo a área, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com o meu raio. Eu não vou. Se eu estou pedindo a soma de dois números, eu não vou entrar com a soma. O meu projeto é o quê? É para eu descobrir a soma. Então, no algoritmo passado, foi o que nós fizemos. Eu, quando eu declarei uma variável, eu setei, eu já dei o resultado daquela variável. A gente não vai trabalhar mais com isso. Eu vou deixar que o usuário, quem é o usuário? Aquela pessoa que vai usar o software, que vai usar o meu programa, ela defina qual variável eu vou colocar. Eu mostrei para vocês o quê? Existem dois comandos principais. Print, que é para mostrar na tela, e Input, que é para ler algo que eu digitei. Não é isso? Aí eu falei para vocês que a gente trabalha com variável do tipo numérica, que são Int e Float. Trabalhamos com variável do tipo String, que são as variáveis que a gente trabalha com textos e os valores lógicos. Então, eu vou dizer aqui, vou declarar minha variável área, vai receber um tipo de dado. Como a área, os números são fracionais, eu vou dizer que ela era uma variável do tipo Float. Certo? Vou abrir o parêntese e vou dizer o quê? Vou abrir o parêntese e vou botar Input. Por que Input, pessoal? Porque eu quero que aquele dado digitado pelo usuário, ele vai pegar aquele dado e comparar, saber se ele é um dado tipo Float. Input. Vou fazer o quê agora? Abro Aspa e fecho Aspa. Eu vou botar Digite a área do piângulo. Certo? Entrei com a área, certo? O pi eu não vou calcular. Quando eu estiver trabalhando com... Na próxima hora que eu vou falar para vocês, trabalhar com funções matemáticas, a gente vai utilizar uma função que já vai pegar esse pi automaticamente. Eu vou setar meu pi 103.14. Não é isso? Então, ó, calculei a... O único dado que eu vou entrar aqui é com o meu raio. O que é que eu tenho que fazer? A partir do momento que eu tenho esse raio, eu vou fazer a minha área. Não, aqui não é área. Aqui não é raio, não é área. Não é área, pessoal. É raio, desculpa. Certo? Digite o raio do triângulo. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Que é quem? A área recebe. Quem é pi? Eu disse aqui, ó. 3.14159. Vezes... Quem? O vezes, pessoal, é o asterisco. Vezes raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado é raio vezes raio. Feito isso, eu vou apresentar esse valor na minha tela. O que é que eu faço para apresentar na tela? Eu utilizo o comando print. Não é isso? Quem é que eu vou apresentar? Esse valor aqui, ó. Raio. Agora vamos executar. Lembrando, pessoal, quando vocês executarem essa opção usando o comando raio, essa opção interativa aqui, ela tem que estar marcada. Por quê? Porque você vai fazer uma interação com o programa. Você vai entrar com o número. Então, eu pedi, ó. Digita o raio do triângulo. Digitei 2. Apresentar. Espera um pouco. O raio do triângulo é 12.56636. Entenderam, pessoal? Se quiser atrapalhar mais um pouco a minha forma de apresentar, eu posso fazer assim, ó. Tem aqui o raio. Então, o raio, a área, a área do triângulo é R. Espaço. Vou botar uma vírgulazinha aqui. Vou executar de novo. Esperou. Digitou. A área do triângulo é 201.06176. Beleza, pessoal? Primeira questão feita. Já salvei. Pessoal, eu quero baixar esse programa aqui para o meu computador. Então, eu venho aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Save to Local Fire. Ele está dizendo. Salva. Salvar esse arquivo em outro local. Então, seleciona aqui. Ele vai abrir uma pasta. Vou selecionar. Você vai botar aqui, exemplo1.py. Salvo. Certo, pessoal? Então, agora eu vou criar mais um outro projeto. Um outro arquivo, né? Tem aqui, ó. New Project. Está aqui o Python. Se quiser fazer isso também, ó. Vem aqui. Escolha aqui o novo programa. Beleza? Vamos fazer agora aqui a segunda questão. Peguei aqui a segunda questão. Fazer do mesmo jeito. Copio para cá. Copio a segunda questão para cá. E vou quebrar ela aqui em parte para ficar mais vizinho. Bom. E eu venho aqui e faço o meu comentário. Faço um algoritmo que calcule a área de um triângulo considerando a fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Utilizo as variáveis área, base e altura. E os operandos aritméticos de multiplicação e divisão. A minha fórmula é essa, né? Área vezes altura. Área recebe base vezes altura. Eu já tenho uma, eu tenho que entrar com quem? Eu tenho que entrar com a minha base e com a minha altura. Porque a área é o que eu estou pedindo. É isso? Então, ó. Base. Recebe uma variável de um tipo inteiro. Input. Eu vou pedir para o usuário entrar com a minha base. Digite a base. Agora eu vou entrar com a altura. A altura recebe a variável tipo float. Input. Digite a altura. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a minha fórmula, né? Que é quem? Área recebe. Abra o parênteses, viu, pessoal? Porque se você deixar sem o parênteses, vai dar errado. Então, ó. Base. Vezes a altura. Dividido por 2. Não coloque aqui, pessoal, o xzinho. Certo? Que o programa não entende isso aqui como multiplicação. Multiplicação, eu acho que é isso. Pronto. Fiz aqui, ó. Área. Vai receber quem? Base vezes a altura dividido por 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar na tela. Utilizando o print. É isso? Se eu quiser para ficar mais comentado no meu programa, eu posso vir aqui, ó. Apresentar o valor em tela. Então, ó. Vou fazer aqui. A área é... Lígula. Área. Vou executar. Qual é o erro que está dando aqui? Porque ele está pegando esse algoritmo como sendo o algoritmo anterior. Deixa eu substituir aqui. Meu projeto. Pronto. Pronto. Agora vai estar certo. Selecionei aqui. Joguei. Vou vir aqui e vou salvar. Certo? Vem aqui, ó. Save is. Vou botar aqui exemplo 2. E vou salvar. Certo? Salvou. Novo projeto salvo. Fecha. Agora eu posso executar aqui. Não vai dar problema. Digite a base. 8. Digite a altura. 2. A área é 8, né? 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. Certo, pessoal? Tranquilo? Aí eu vou lá de novo, ó. Faço o download do meu arquivo. Ponto. PY. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos fazer um novo projeto. Criar um novo projeto agora. Novo projeto. Python. Certo? Já criou um novo projeto. Como é que eu faço agora? Vou aqui e salvo logo esse projeto. Vou criar aqui o projeto 3. Venho e salvo. Fechou. Salvo. Vou apagar tudo isso aqui. O que é um novo projeto? Questão 3. Vamos aqui. Baixar. Vamos quebrar aqui para ficar. Para que a gente possa visualizar direito. E aí eu faço os devidos comentários. Pronto. Faço o algoritmo que ele é a temperatura em graus Celsius e a presente convertida em graus Fireworks. A conversão é essa fórmula aqui. Não é isso? O que é que eu tenho que entrar? Eu tenho que entrar só com meus graus na temperatura em Celsius. Então, vou botar aqui Celsius. recebe float input. Digite a temperatura. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou calcular a minha temperatura, né? Que é quem? Mais aqui de F. F recebe, parêntese, 9 vezes a minha temperatura aqui. 9 vezes quem? Chamei aqui a minha temperatura de Celsius, não é isso? Celsius. Mais 160 dividido por 5. Feito isso, eu só vou fazer o que? Apresentar na tela. Que é quem? Print. A temperatura é quem é a temperatura aqui? Eu chamei de F, certo? Executa. Executa. Executou. Pediu para eu entrar com a temperatura aqui. Vamos dizer que agora aqui esteja com a temperatura de 45 graus Celsius. em Firewallet é quanto? Centro e três. Beleza, pessoal? Aí é só fazer aquela mesma questão. Baixar lá para o computador de vocês. Vamos dar procedimento aqui, utilizando a outra forma de vocês programarem. Já está aqui, aquela parte que eu criei já está aqui. Eu vou criar a questão 4, né? Exemplo 4.py. O que é que ele diz aqui? A questão 4. O que ele diz aqui, ó? Faça um algoritmo. Deixa eu colocar para cá. Vou... Vou comentar aqui. Já entenderei como é o comentário. Então, vamos lá. Ele diz o que? Faça um algoritmo que é qual colher a área de outra pele. Ele está pedindo essa área aqui, considerando a fórmula a seguir, que é B maior mais B menor dividido por dois vezes ao todo. Então, como é que a gente faz isso? Vou pedir aqui, ó. Eu vou entrar com B maior. Vou botar assim. Vou botar a chamar B maior. Vai ser aqui em float, vai ser aqui em float, input, digite a base maior. É isso. Aqui B menor. Vai ser aqui em float, input. Digite a base menor. Certo? E aí, eu pedi quem aqui também? Eu pedi a altura, né? Que te muda de H. Vou botar aqui a altura mesmo. em float, input, digite a altura. Certo? Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Aplicar minha fórmula, né? Que é área, recebe B maior mais B menor dividido por dois vezes a altura. Certo, pessoal? Então, está aqui. Ele vai fazer primeiro isso daqui e depois dividir por dois e multiplicar vezes a altura. Então, quem é a minha área? É, ó, print. A área é vírgula área. Toda vez que aparecer essas informações aqui, vocês podem dar S, que elas são. Então, feito aqui, eu venho aqui, ó, para eu executar. Então, um espacozinho aqui, ó, ele vai aparecer aqui. Digite a base menor, 8. Para a base menor, ó, 96. Digite a altura, 2.01. Então, ó, a área é 14.51. Aqui já está salvo lá naquele arquivo que a gente criou, aquela pasta. Certo? Vamos criar a próxima questão, a quinta. Faça um programa que pergunte o salário atual de funcionário e acrescente 10% ao salário. Após isso, mostra o novo salário. Então, vamos lá. Vou criar mais um aqui, ó. Exemplo, 5.py. Ele vai abrir aqui. Então, é o salário, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para o pessoal é para entrar com o salário. Então, vamos chamar salário, float, input, abre aspas, digite o salário. Certo? O que é que eu tenho que fazer agora aqui? Eu vou calcular um novo salário. Vou chamar aqui de novo. Salário vai receber quem? O salário atual mais 10% de salário, que pode ser salário vezes 0.1 ou 10 dividido por 100. Vai dar na mesma coisa. Certo, pessoal? Lembrando, ó. Não é 0,1, não. Ele vai até deixar passar, mas não vai executar. Certo? Não vai dar erro na execução. Então, ó. É 0.1. Feito isso, eu passo aqui agora. Agora, eu vou apresentar o novo salário, né? Print. O novo salário é... Novo salário. Então, vamos lá. Vamos executar aqui, eu vou ver se está certo. Executou. Aqui, ó. Salário de 1.000. Novo salário é 1.100, porque 10% de 1.100. 100 mais 1.000, 1.100. Beleza? Então, para finalizar aqui essa parte, vamos fazer a sexta questão. Ponto PY. O que a sexta questão diz? Devolvo um algoritmo para calcular de um cubo, utilizando a seguinte forma, né? Que é quem? V recebe L ao cubo. Eu vou entrar com quem? Eu vou entrar aqui com o meu lado, né? Vou chamar aqui de lado, né? Vou chamar lado, então, quem é o lado aqui? Vamos entrar aqui, pode ser do tipo... Criar aqui L, vai receber int, né? Input. Vou pedir para o cara entrar com o número. Input. Digite o lado, vamos dizer assim. A fórmula aqui é o quê? V recebe quem? L ao cubo? L vezes L vezes L. Print. L. Vamos executar agora, para saber se está tudo correto. Como disse aqui, eu vou dar... Eu vou vir aqui e limpar aqui essa minha tela. Digite o lado, 2. Não é... Não é... Estou apresentando aqui, não. O que eu quero apresentar é o valor. É por isso que deu 2 aqui, porque eu estou apresentando o valor digitado. Eu quero apresentar o valor da multiplicação aqui. Pronto. 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4. Certo, pessoal? Então, aqui é um dos primeiros algoritmos que a gente está fazendo. Quero que vocês peguem o tempo, tentem desenvolver esses algoritmos. E se vocês estiverem com dificuldade, vocês podem entrar em contato, que aí eu também posso estar mandando esses algoritmos para vocês. Certo? Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Tchau.